Dentre os vários tipos de Akuma no Mi, tem uma específica que foi criada artificialmente. Smiley, ou Akuma no Mi Smilies, são o resultado da tentativa de criar uma Akuma no Mi em laboratório, ou seja, uma Akuma no Mi artificial. E são tentativas porque até o momento não foi mostrado ser possível criar uma Akuma no Mi perfeita do zero. Então a criação das Smilies acabou sendo mais um erro do que um sucesso, na verdade. A primeira pessoa que tentou criar uma Akuma no Mi artificial foi o maior cientista do mundo de One Piece, Dr. Vegapunk. Mas nem ele, o maior cientista de todos, não obteve sucesso nessa criação. Ele tentou criar uma zoa mítica de um dragão, mas essa Akuma no Mi artificial acabou sendo guardada, e mais tarde foi consumida por Momonosuke. O Vegapunk abandonou esses projetos de frutos artificiais, mas outro cientista tentou continuar essa criação, que foi Caesar Clown. O Caesar achou outro método de fazer Akuma no Mi, com uma substância chamada Sede, que ele mesmo criou. Assim, a criação dessas Akuma no Mi só seriam possíveis com o envolvimento do Caesar, já que o Sede é dele, e só ele que sabe e tem a fórmula. Só que essas frutas artificiais têm mais erros do que acertos, e vantagens. Pra começar, elas só são do tipo Zoan. Talvez porque as verdadeiras Zoan são criaturas vivas, e por mexer com a genética é mais compreensível de se obter sucesso. Diferente das Paramestras e as Loguias, que não são coisas vivas. O gosto dessas frutas também é diferente. Enquanto as verdadeiras Akumas no Mi possuem um gosto ruim, amargo e tal, essas artificiais têm um gosto agradável. Mas enquanto uma Akuma no Mi muda o fator linhagem com 100% de certeza, uma Akuma no Mi artificial só tem 10% de chance de dar certo. Ou seja, a cada 10 pessoas que comem dela, 9 ficam com os efeitos negativos, ou colaterais. E só uma tem a chance de sucesso. E essa uma ainda não possui todas as características reais de um verdadeiro usuário de Akuma no Mi. O Momonosuke, por exemplo, faz parte desses 10%, mas ainda assim o seu fruto continua sendo um erro, sem um fator linhagem completo. E os 90% que consomem dessas frutas Smiles, além de não conseguir os poderes ou transformações, ficam com a expressão de riso em todos os sentimentos. Qualquer emoção, mesmo a de tristeza, não pode mais ser demonstrada além das lágrimas. O usuário sempre vai rir. E é por isso que essas Akumas no Mi artificiais levaram o nome de Smiles, como se fosse até zoando o fracasso da fruta e das pessoas que ficam expostas aos 90% de erro. Uma Smiles tem um tamanho menor que uma Akuma no Mi, e em vez de ter espirais como a original, possui alguns círculos na fruta, além de toda ou quase todas serem da mesma cor, sendo bem mais fácil de diferenciar uma artificial da verdadeira Akuma no Mi. Quando uma Smiles dá certo, o usuário não obtém a zoã total completa. Muitas vezes o animal do fruto não se torna um só ao usuário, e ele acaba ficando com características separadas, tipo a cabeça do animal só em uma parte específica do corpo, ou só os membros do animal mesmo. Nisso tudo a gente pode ver que comer uma Smiles tem muito mais riscos do que comer a pior Akuma no Mi do mundo. Quando o Caesar criou a substância chamada de Sede, e suas frutas artificiais Smiles começaram a dar, entre aspas, certo, o Doflamingo passou a financiar o projeto, e o Shishibukai ainda se aliou ao Kaido, dando essas frutas pro Yonko e criando um exército todo de usuários, zonas artificiais, mas que não deixam de ser animais. Assim se formou meio que um tráfico de Smiles, uma aliança onde o Caesar faz as frutas, o Doflamingo financia o projeto delas pro Kaido, e o Yonko fortalece o seu bando. Pode ser até por isso que o exército do Kaido é chamado de Piratas Feras. Atualmente, o Luffy e o Lau destruíram as fábricas de Punk Hazard, o lugar que o Caesar Clown se escondia fazendo a substância do Sede, e também derrotaram o Doflamingo, acabando com as Smiles. Graças ao plano do Lau, o exército dos Piratas Feras parou mais de se expandir, e as últimas Smiles mostradas foram Smiles defeituosas, que foram consumidas pelo Killer, do bando do Estas Kid, e também pelo povo pobre de Wano, que acabaram pegando os efeitos colaterais e sendo amaldiçoados com riso eterno, se contentando com a fome e quase sem esperança que alguém os livre do sofrimento. Uma coisa interessante é que o Doflamingo odiava os D, mas o Kaido já sabia que quanto mais os D sorriam, mais fortes eles ficavam. O Kaido também estava esperando ver o próximo Joy Boy, e ele tinha esse prenúncio que o Joy Boy sorriria. É só uma teoria, mas possa ser que tenha uma ligação esse conhecimento do Kaido sobre o riso, e o efeito colateral das Smiles, de sempre sorrir. E aí E aí E aí E aí E aí Tomei